Abertura Depois de terminar o curso do ensino médio, começou uma nova batalha para o novo curso que eu iria fazer. Técnicas de enfermagem. Era uma luta levantar todos os dias 5 horas da manhã para pegar a van para ir para Pará de Minas, fazer o estágio e à noite ainda ter que ir para a escola. Quando chegava em casa, já era quase uma hora da madrugada. E sem contar quando chovia e muitas vezes o ônibus quebrava não faltava combustível e nós ficávamos na estrada esperando o socorro. E até os meus filhinhos ficavam preocupados comigo e não ia dormir enquanto eu não chegasse. O curso era o que eu queria. Bons professores, ótimos colegas e a escola de nível reconhecida pelo governo. Mas o pior de tudo era quando a bruxa baixava no meu caminho. É minha função atazanar a vida de todos que eu encontro pelo caminho. Eu quero é atazanar. Eu quero é atazanar. E nesta hora o bicho pegava, viu? É minha função atazanar a vida de todos que eu encontro pelo caminho. Eu quero é atazanar. Eu quero é atazanar. E era nesta hora que eu pegava com Deus e elevava minhas orações ao alto para nunca afastar meu desejo de ser alguém e me formar neste curso tão sonhado. Confie em mim. Eu te ajudarei. Por outro lado, tinha também de agarrar ao dinheiro e controlar tudo para comprar livros e outras coisas que não estavam nos meus planos. E sem contar quantas vezes eu dormia na sala de aula e era chamada pelo meu professor. Nossa, Regina! Acorda e presta atenção na aula, menina! Mas a minha autoestima estava acima de qualquer coisa. A minha mãe sempre preocupava comigo. Oh, meu Deus do céu! Me ajude para que essa menina fome logo! E os meus irmãos não mediam esforços para me ajudar. Mas, tinha dia, antes do sol nascer, era um tormento sair daquela cama quentinha e confortável. Mas, felizmente, o grande dia chegou e eu pude saborear aquele gosto da vitória tão esperada por mim. Finalmente, estava formada com as graças de Deus e o apoio de todos. Eu tive meus caras que caíram na minha cabeça Mas eu venho a passar E eu preciso ir a continuar Vamos, 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 vamos Nós somos os campeões, meus amigos E nós somos os campeões, nós somos os campeões No time for losers No time for losers Cause we are the champions Of the world I've taken my bows And my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge before all you might race And I ain't gonna lose And I need to go Go, 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 go We are the champions My friends We are the champions 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 Obrigado.